Wings! Pra ti aqui Wings! Pra sempre assim Lutando lado a lado A magia nunca para Wings! Nós somos amigas para toda a vida É o poder da Belivis Dia a dia Muita alegria Dia a dia Num mundo de fantasia É tão bom Dar-nos as mãos Sentirás a força que há em nós É o poder da Belivis Wings! Pra ti aqui Wings! Pra sempre assim Lutando lado a lado A magia nunca para Wings! Nós somos amigas para toda a vida É o poder da Belivis Wings! Levanta as mãos Wings! Não digas não Juntas lado a lado Tudo isto é magia Voando pelos céus Será sempre assim É o mundo louco para ti e para mim É só magia pra ti com as Wings! Com a sua nova banda rock as nossas amigas estão mais animadas do que nunca Mas mais uma vez vão ter que enfrentar o Ogram e os seus feiticeiros para conseguirem proteger o Círculo Branco A Tekna cria uma dimensão virtual e os feiticeiros são derrotados Mas os poderes do Círculo Branco ainda são um mistério A Ilha Encantada É tudo culpa tua! A mãe fartou-se de te dizer para não lhe dar chocolate! Eu não lhe dei nada Eu não lhe dei nada Ele é que chegou à bancada por ele próprio Sim, mas tu tinha-o aos teus ombros Hã? Olha quem fala! Viu o teu esquilo? Ele detesta a água E mesmo assim deixa-te ter um banho Hã? 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 Bom dia, menina Luz Oh Bom dia para vocês também O meu irmão deu-lhe chocolate A minha demanda eu lhe venho Acalma-se meninos, não sei como dizer-vos mas a loja está fechada Hã? Mas o que fazemos agora? Ok Dê-me só um minuto Vamos lá ver Como é que lhe sentes? Hã? Uma pequena indivestão, não é? E tu? Isto é para tratar a tua dor de estômago E isto é para te fazer sentir melhor Lembrem-se que nem sempre a magia está lá para resolver as coisas Aqui estão os vossos animaizinhos Estão como novos Mas como é que fez isso? São os segredos do negócio Agora tomem bem conta deles Eles não são brinquedos e precisam de vocês Ah, está bem? Prometido Long, até que enfim Estás tão atrasada, o que aconteceu? Não nos digas, aposto que tiveste uma história complicada com alguns clientes E não te deixaram fechar a loja a horas Ganhaste a aposta, Stella Os pormenores ficarão para depois Agora precisamos de descobrir os segredos do Círculo Branco Peço muita desculpa por ter chegado atrasada, Senhora Diretora Não é comigo que deve estar preocupada Mas sigam as fadas da Terra Este é um momento crucial na vossa jornada E vocês têm de ter o poder para ver mais além Diz aqui no livro das fadas que o reino de Tirnanox situa-se numa ilha fora da Irlanda Mas eu não consigo encontrá-lo em nenhum mapa Exatamente E nessa ilha encontrarão os portões para entrarem no reino da Morgana, a rainha das fadas terrestres Mas isso quer dizer que as fadas da Terra foram aprisionadas pelos feiticeiros No seu próprio reino Isso foi o que o Círculo Branco vos revelou É terrível Logran e os seus feiticeiros derrotaram-nas E roubaram-lhes os seus poderes mágicos Tudo isto tem de acabar Sim, Roxy A tua magia será fundamental para o sucesso da nossa missão Levem o Círculo Branco Levar-vos-á ao reino das fadas Mas, da última vez o Círculo Branco usou-me para se fingar dos feiticeiros É que o teu poder aumentou, bem como a tua autoconfiança Agora poderás controlar o poder do Círculo sem ser ultrapassada por ele Consegues senti-lo, Roxy? Então, Roxy, consegues? Sim, sinto que é o meu destino Então, concentra-te no Círculo Precisamos de concentrar os nossos poderes para vos enviar para aquela ilha Esperem lá, esperem lá Vocês também precisam dos meus poderes Ah, agora estamos prontas Esperem só um minuto Kiko! Vou confiar-te o controle do lugar Tu és o mais velho Achas que consegues lidar com tudo? Prometes-me que não te metes em ser ilhos? Eu confio em ti, Kiko Concentra-te no Círculo Branco, Roxy E lança os teus pensamentos na visão da ilha de Ternangog Ah! Consigo ver a ilha! Então vão! Estou orgulhosa de vocês, meninas Mantenham-se concentradas e sempre juntas Não vão falhar! Vamos a isto! Mantenham-me que não te metes em ser ilha de Ternangog E assim, é o que é que você está fazendo? Mantenham-se 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 Aqui estamos É lindo Stella, mas o que é que estás a fazer? Sabes, a minha pele é tão sensível e este protetor é tão eficaz Amiga, esperem por mim Vamos fazer uma pesquisa cruzada Talvez o livro das fadas nos ajude Só existe este desenho, Ternanog? A minha pesquisa na web também não encontrou nada de especial Deixa-me ver esse desenho Ah, boa! O que é que encontraste? Vejam, o reino das fadas deve ser ali ao pé daquelas três montanhas Isso é tudo muito bonito Mas não nos diz o mais importante, para onde devemos seguir? Tens a certeza disso? Basta-nos sobrepor os dois desenhos E eles mostram-nos o nosso alvo Tu não vens connosco, Roxy? Ah, 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 ah Roxy! Roxy! Bem-vinda, Última Fada Ouviste as nossas canções de sofrimento? Conseguirás devolver-nos aquilo que os feiticeiros nos tiraram? A nossa liberdade? Eu... eu não consigo Não consigo Não te assustes, estamos aqui contigo Um sonho, eu, eu tenho de salvar as fadas, é o que eu tenho de fazer, mas não sei como Como é que as vou salvar? Como é que ela está? Acabou de adormecer Deve ter sido um choque terrível para ela Ela é a última fada da Terra Os laços com as fadas aprisionadas devem ser muito fortes Nesse caso, acho que ela não devia vir connosco Pode ser demasiado pesado para ela Não podemos deixar sozinha aqui Esperem, eu consigo fazer algo por ela Barreira Morphix Assim ela ficará protegida de todos os perigos exteriores Como é que descobrimos os portões para o reino das fadas? Os desenhos correspondem à posição das montanhas Devemos começar por investigar ali Para isso, devemos separar-nos em dois grupos A Stella, Laila e eu vamos até ao rochedo Enquanto a Flora, a Bloom e a Musa vão até às montanhas, a norte e a oeste Quem encontrar os portões primeiros, usa a sua magia para avisar as outras Vamos a isto! Roxy, minha pequena Roxy Ah, estou aqui! Estou pronta para vos ajudar És corajosa e aceitaste o teu destino Mas tem cuidado A antiga ameaça dos feiticeiros está sobre ti Eu já não tenho medo Nós vamos libertar-vos Estás tão perto da verdade, mas não consegues vê-la Não vou-os para o alcançar Não deves olhar para cima Azuin, se tem de avisar Não deves olhar para cima Nós não sabemos muito acerca desta ilha Acho que devemos evitar atrair as atenções Limitar o uso da nossa magia Achas que podemos usar feitiços de primeiro nível? O que é? O que é? O que é? Fora! 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 Aqui estamos Com as nossas asas podemos atingir o topo um instante Para! Se tivermos inimigos na ilha Eles estão logo connosco de certeza Anda lá, Stella Vai ser giro fazer um pouco de escalada livre Ah! Como é que alguma coisa pode ser gira Se puderes partir uma unha? Eu vou voltar para a praia Ai, amigas, olhem para ali Sereias Fazem lembrar-me do meu mundo, Andrews Leila, vem ter connosco Por que é que a Leila pode nadar e eu não posso apanhar bens de sol? Leila, volta para aqui Eu sou a princesa de Andrews E vocês, como é que sabem o meu nome? Deixam-me sussurrar ao teu ouvido Temos de ajudar a Leila Ei, Stella Espera, Stella Quem é ele? Quem é? Eu não sei Flora! Onde é que estás? Flora? É lindo! Quando eu era menina Sonhava que um dia Galoparia num unicórnio O unicórnio não existe O que? Onde é que eu estou? Estamos todas aqui, Bloom A Roxy também cá está Infelizmente o meu poder não foi suficiente para te proteger A última coisa do que me lembro foi uma grande cobra de fome negro Foi essa a criatura que nos apanhou uma atrás da outra Muito bem, sabemos como cá chegámos Mas agora temos de descobrir como vamos sair Eu não sinto qualquer proteção mágica Quem quer que nos tenha feito isto está muito autoconfiante E quem é muito autoconfiante? Normalmente subestima o adversário Ways for Living! Ways for Living! Tu és macia Convergência mágica! Roxy! Não se preocupem, amigas Eu estou bem É só que eu conheço este local A minha cabeça estava cheia de vozes As fadas estão a tentar falar comigo Agora compreendo-as Elas estão aprisionadas aqui E estão fechadas para lá dos portões Também sabes quem nos pôs aqui? É este o monstro que viste na praia? Sim, é este o monstro que viste na praia dos portões do reino das fadas Captura as vítimas Atraindo-as com as suas visões e sonhos As sereias do meu planeta O unicórnio com que eu sonhava quando era pequenina Depois de capturar as suas vítimas Fala-as cair num sonho mágico e aprisiona-as Felizmente nós escapámos graças aos nossos poderes Queens, prontas? Embate estéreo Flecha de fogo Rosa de inverno Cuidado, amigas Vá lá, estamos à poça espera Eles querem a Roxy Tecna, toma conta dela Aquela música Está dentro da minha cabeça É insuportável Protejam a Roxy Ela é a chave para o reino das fadas É ela que eles querem Atra do dragão Estás bem, Roxy? Temos de ir naquela direção Acredita em mim Super Prisma Duplo eclipse Ataque harmónico Vento de outono Barreira Tem cuidado, Roxy Não te preocupes, Blue É o encrustrado do círculo branco Como o meu Quer dizer que o círculo branco Que eu tenho usado É a única chave que abre os portões Não é a única É a última Olá, amigas Estavam a perder a diversão Tecna, preciso que examines Completamente esta masmorra Consigo fazer melhor que isso Roxy, tinhas razão Razão de quê? Ah, boa! Tecna, põe o mapa do livro das fadas Sobre o da masmorra E faz um scanning Vê? Nós não precisávamos Seguir as montanhas O mapa indicava As galerias da masmorra Quatro galerias É aqui que temos de ativar O círculo branco Então é melhor Aprecermos-nos Ah, socorro! Ah? Wings Spittings Vamos lá Pronta? Megawatt Atoque harmónico Onda Morphix Estamos quase lá Sim, ali está Estás tão perto da verdade Mas não consegues vê-la Não vou-os para o alcançar Ah? Onde é que ouviste essas palavras? É a voz que eu sempre ouço Nos meus sonhos E ela tinha razão Esta sala no mapa Está exatamente Debaixo da praia Onde chegamos Ah? 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 É incrível É lindo Livre, finalmente livre Rainha das Fadas, ela... ela é a fada dos meus sonhos Fadas Guerreiras dos Joelhos Estão perante a última das Fadas da Terra Ela devolveu-nos a nossa liberdade Bem, na realidade eu é que devia agradecer-lhe Por me ter ajudado a confiar em mim própria Fadas Belivix, eu, Morgana, estou muito feliz por finalmente vos conhecer Também nós, Vossa Alteza, permita-me apresentar-me-nos Nós somos as Wings Ela... foi ela que me usou Que me possuiu e me fez combater contra os feiticeiros do Círculo Negro Sim, Roxy, a Nébula é uma das fadas maiores e também uma das mais poderosas Roxy, Wings, muito obrigada É devido aos vossos poderes e aos vossos corações que agora estamos livres Convido-vos a juntarem-se à minha corte e a tornarem-se fadas Guerreiras De hoje em diante, começa o reino da Vingança Vingança contra os feiticeiros do Círculo Negro Que nos caçaram, tiraram-nos a nossa liberdade Sim, Vingança! A nossa fúria não poupará os homens terrestres que nos traíram Ao deixarem de acreditar na magia, enfraqueceram-nos Não, isto está errado Como te atreves? Não quero faltar ao respeito, mas os humanos não sabem nada de magia Eles vivem a sua vida, angústias e alegrias Eles são muito inocentes É inocente uma pessoa que destrói a natureza e ofende o planeta em que vive? Oh! Mas, Morgana Vossa Alteza, peço-lhe, por favor, desista da sua vingança Precisa de ganhar a confiança deles A maioria da população da Terra é boa Por favor, não castigue toda a humanidade pelos atos de alguns O reino das fadas está de volta e eu quero-as todas do mesmo lado Winx, Roxy, juntam-se a nós e tornam-se fadas guerreiras? Então recusam-se Devia expulsar-vos como fadas renegadas, mas não o farei Vou deixar-vos ir Considerem a nossa dívida de gratidão paga por completo Não se metam no nosso caminho Senão, serão tratadas como inimigos Eu... eu libertei fadas cheias de sentimentos de vingança A culpa não é tua, Roxy Nos meus sonhos ela era... ela era tão querida E será querida outra vez Tenho a certeza No próximo episódio Graças à Roxy e às Winx As fadas terrestres são finalmente libertadas Mas para a Rainha Morgana e as suas fadas guerreiras É tempo de vingança As Winx entram assim numa nova aventura Que as leva ao coração da força das Amazonas Acorda Super heroínas Saudares todo o mundo Vem com o ouvido E diz que acreditas em ti Mais e mais além Contra o mal e pelo bem E verás A magia que há em ti Eu... 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 eu